Música Pois é gente, o perfil do Esporte Unifor voltou em grande estilo, temos aqui agora de convidado Marcelo Boeck, goleiro do Fortaleza, prazer viu? Bom, Marcelo, você é cria da base do Internacional, como é que foi a sua adaptação da categoria de base para o profissional? Bom, eu saí de uma cidade de 30 mil habitantes, onde lá todo mundo é Grêmio, é Inter De uma geração que viu o Grêmio ser campeão de tudo, o Inter não ganha nada E eu era gremista antes, aí com 12 anos então foi feito um convite no final do ano Do qual no ano de 98, então eu fui para o Internacional De 98 a 2002 eu fiz as categorias de base, então com 18 anos o Muricy Ramalho me chamou para o profissional Só que nesse período assim, saí de uma cidade de 30 mil habitantes, vou para uma cidade de 1 milhão e meio Capital do estado, 3 vezes assaltado, louco para ir embora de volta Mas tive os meus pais nesse período aí que compraram esse sonho Realmente fizeram até por um período ficarem longe um do outro para poder me acompanhar lá em Porto Alegre Do qual então em 2003, já no profissional, comecei a treinar, em 2003 todo Comecei como quinto goleiro, terminei como terceiro Aí no ano seguinte já era o segundo Mas só em 2005 então que foi a estreia E ainda com 20 anos, ainda novo, para uma idade de goleiro Mas sei que assim, foi um período de muito aprendizado Foi um período onde eu pude conviver com grandes pessoas, com grandes capitães, com grandes personalidades Pessoas de seleção brasileira, treinadores que tinham um currículo como jogador e como treinador Do qual se eu hoje sou um capitão de uma equipe é porque eu pude ter um aprendizado Pude ter uma faculdade muito boa durante esses anos todos que eu tive na minha carreira Tua estreia foi logo em final de campeonato contra o 15 de novembro, cara Deu um frio na barriga estrear logo disputando final de campeonato, cara? Como é que foi? Se fosse só o frio na barriga, estava bom Eu sei que o Clemer tinha sentido, que era o goleiro titular, tinha sentido o adutor e o André Que era o meu ícone no internacional, tinha voltado do cruzeiro para o internacional Porque ele mora na mesma região que eu lá no Rio Grande do Sul Era ele que me dava as luvas quando era das categorias de base Então quando ele voltou para o Inter, para mim era o máximo, eu poder estar treinando e aprendendo com uma pessoa que foi o ícone para mim dentro do clube E o André naquele jogo, eu só de ter ido para o jogo já estava feliz Só de ter participado de uma final de campeonato gaúcho, já estava super feliz E eu lembro que no segundo tempo o André quebrou o braço no jogo E eu lembro do Muricy, eu estava aquecendo e o Muricy só falava assim Tranquilo, o que acontece no treino acontece no jogo E eu falei, tá bom, tá bom, mas não passava mais nada aqui, não passava sangue, não passava frio na barriga, não passava mais nada Eu lembro que eu entro no jogo, os meus companheiros todos olhando para mim e eu falei assim, o que eu vou fazer agora Mas foi uma final difícil até, foi uma final histórica, do qual o empate nos dava o título E eu entrei no primeiro chute e o meu zagueiro fez um gol contra A primeira vez que eu peguei na bola foi pegar no fundo da rede Depois a gente foi para a prorrogação E na prorrogação então eu faço uma defesa com o artilheiro do campeonato gaúcho No caso que era do 15 de campo bom E depois dessa defesa a gente faz um contra-ataque e faz 1x0 Então a gente ganha depois de 2x0 na prorrogação E é um momento histórico assim porque eu saio do anonimato De uma cidade realmente... E nesse jogo nunca uma rádio da minha cidade tinha transmitido algum jogo de futebol E nesse jogo, casualmente eles já tinham comprado há muito tempo antes Esse jogo para poder transmitir E eu lembro que aí eu entro no jogo, acaba o jogo, logo a rádio vem E eu falo com o prefeito da cidade Então para mim aquilo era o máximo Na época não tinha WhatsApp, não tinha nada Eu recebi 46 mensagens de texto, 80 e poucas ligações Então aquilo era o máximo para mim E foi realmente passar todo um sofrimento Passar todo um ano, perder entre aspas a adolescência que uma pessoa normal tem Para poder chegar naquele momento, numa final de campeonato Uma estreia, um título ainda Para mim já começou assim a carreira E no Inter você ainda chegou a jogar Brasileirão em 2006 Jogou Libertadores também Conta aí cara, como é o clima de uma Libertadores? Para mim foi super especial porque Naquele ano a gente pegou a LDU nas oitavas de final E a LDU na primeira fase da Libertadores Todos os adversários que jogaram contra eles lá na altitude Que é 3.600 metros Tinham tomado de 3 gols de diferença E o clima havia sentido no dia do jogo só Que eu fiquei sabendo que eu iria jogar E estava chovendo, era altitude, aquele negócio todo Então a gente conseguiu sair ganhando 1 a 0 E depois houve a virada de 2 a 1 Do qual depois em casa a gente fez o 2 a 0 e classificou Mas para mim eu lembro das palavras de todos os jogadores mais velhos Falaram assim, cara tu passou hoje por um momento E eu tinha ido muito bem no jogo Muito bem, teria que ter sido mais aquele placar Mas foi uma experiência que ele falou assim Depois quando tu tiver 28, 29, 30 anos Tu vai lembrar desse jogo E realmente eu sofri um momento assim Do meio dia até o final do jogo Momentos assim daquele Cara eu vou jogar uma Libertadores O Inter passou não sei quantos anos sem jogar uma Libertadores E eu vou poder com 21 anos jogar uma Libertadores E aí uma estreia dessa E eu lembro que a gente volta Aí acabou 2 a 1 Nós voltamos, desembarcamos na sexta-feira Já treinamos porque no domingo Tinha Campeonato Brasileiro Contra o São Paulo Que era o atual campeão da Libertadores Que viria a ser o nosso concorrente na final E nós disputando o primeiro e o segundo lugar Do Campeonato Brasileiro Já no Beira-Rio com 55 mil pessoas Então aquela semana de Libertadores E Brasileiro Que nós acabamos ganhando de 3 a 1 Do Rogério Ceni 3 a 1 a gente acabou ganhando esse jogo Então para mim foi É uma semana muito especial Jogar Libertadores e poder jogar Um jogo de disputa de primeiro lugar De Campeonato Brasileiro Foi muito legal E o Mundial, cara? Esperava título em cima do Barcelona Inclusive, do Ronaldinho Eu lembro que nesse ano de 2006 Eu sempre ficava no quarto com o Fernandão O grande ídolo, né? Capitão do Inter Eu sempre... Inclusive a gente passava as férias juntos Eu criei um vínculo E meio que me adotou, né? Então muito disso que eu sou capitão hoje Eu devo ao Fernandão Porque eu pude vivenciar coisas Do qual eu nem era para nem estar junto Numa reunião de premiação Ele me levava junto para pegar Para saber Ficava só quieto na minha Mas para começar a saber as coisas E eu lembro que na pré-temporada de 2006 Que nós já estávamos classificados para Libertadores A gente jogava videogame na pré-temporada Dentro do quarto Barcelona contra a Inter E ele falou Quem sabe no final do ano Nós vamos ter uma final assim E quando aconteceu a final Foi a primeira coisa que a gente lembrou Foi daquele jogo de videogame Que a gente tanto sonha Que é um título máximo Para quem joga aqui no Brasil É ser campeão mundial de clubes Ainda mais se tratando, né? De Barcelona De Ronaldinho Gaúcho De Deco Aquele time fantástico Eu lembro que na semifinal A gente ganhou do Awali Do Egito Dois a um Suado Mais suado mesmo E o Barcelona passou Contra a América do México Acho que foi 4 a 5 a 0 E a gente só falou assim Rapaz Agora é a gente Mas aqueles três dias Que antecederam a final do Mundial Foram dias de um grupo Que sabia que não era o melhor time do mundo Mas que sabia que se tivesse todos Com o mesmo foco Com o mesmo empenho Com a mesma entrega Seria muito difícil de ganhar E foi um dia inesquecível Um dia que De repente se for jogar de novo A gente não ganha do Barcelona Mas aquele dia era para ter sido 1 a 0 para nós Gol de quem foi Da maneira que foi E para mim foi Com 21 anos Eu ter o maior título da história De um jogador De um clube E poder vivenciar isso Bom, e no ano seguinte Você foi transferido Para o Marítimo De Portugal Você jogou 4 anos lá, né? Sim, 4 anos no Marítimo É muito diferente O futebol europeu? Como é que foi a adaptação? Assim, a gente sempre tem o sonho De jogar na Europa, né? Todo jogador brasileiro Só que a Europa A Europa não é a mesma Europa Que muitos vão Eu vou te falar Que quando eu cheguei No Marítimo Eu me assustei Falei assim Porque a gente só dá valor Ao grande clube Que nós temos no Brasil Quando a gente chega lá Na Europa E vê que não é aquilo tudo Então, quando eu cheguei No Marítimo Eu me assustei Eu falei Da onde? Por que eu vim para cá? O que eu fui fazer aqui? E tal Mas foi o meu início de casamento Foi onde eu tive O meu primeiro filho Então, foi onde eu Me desliguei dos meus pais Então, ali serviu Para eu poder Me tornar homem Me tornar um homem Um pai de família Ser um marido Poder me virar Com as próprias pernas Então, foi um aprendizado Muito bom ali Vivemos numa ilha da Madeira Que é um paraíso turístico lá Pude ter o meu primeiro filho lá E no último ano Eu fiz algo Eu consegui algo Que eu nunca tinha feito Na minha carreira Que era jogar todos os jogos De uma temporada Então, todos os jogos Que o Marítimo teve Que naquele ano Teve Liga Europa Taça de Portugal Taça da Liga E Campeonato Português Eu pude jogar todos os jogos E aí eu fui então Vendido para o esporte Pois é E veio o esporte Que tinha Só o Rui Patrício Como titular Como é que foi A convivência com ele? Cara Agregou muito Para a sua carreira? O Rui Ele é mais novo que eu E na época Quando eu fui para lá Tinha o Thiago O Thiago era um goleiro Que já tinha 36 anos E ele jogou 16 anos Da carreira dele no esporte Então ele tinha Antes do Rui E era ele que jogava Mas eu pude chegar Nesse meio O Thiago O Rui e eu ali E eu fui o primeiro goleiro Brasileiro da história Do esporte E eu sei que assim Os dois me acolheram muito Pude aprender coisas Realmente Quando tu chega no esporte Aí tu vive a Europa De verdade Aí tu vai jogar Uma Champions League Tu vai ter grandes jogos Vai viver grandes palcos Tu vai viver um glamour Que é aquilo que a gente vive Quando não Quero ir para a Europa Então ali E o Rui sendo da seleção Foi o goleiro mais novo Da seleção de Portugal Hoje ele é o maior goleiro Da história de Portugal Ganhou a Euro Então é E realmente ele Pôde me mostrar Abrir o meu leque Para outras Não é só a gente Treinar dentro de campo E isso basta Não Tem todo um cuidado Fora de campo Toda uma preparação Uma manutenção Do teu físico Do teu corpo E lá eles falam muito Sobre a linguagem corporal Às vezes a gente Levanta o braço Para reclamar E lá na Europa Não é assim Lá na Europa Tem toda uma postura Uma leitura de jogo Que a gente aprende muito Eu lembro de uma reportagem Quando você ainda jogava Pelo Sporting Era na semifinal Da Euro De 2011 2012 Contra o Atlético Bilbao A reportagem mostrava Tu no banco de reserva Esbravejando Quebrou o banco Leão Indomável E ficou apelidado De Marcelo O Leão Boeque Primeiro O que é que estava Passando na tua cabeça Que estava te deixando Tão empolgado Nervoso E segundo Já é uma previsão De que você ia jogar No Fortaleza depois Assim Quando você entra No universo Sporting O símbolo é leão Também Você vive Outros patamares Então eu estar Numa semifinal De Liga Europa E naquele ano O Atlético de Madrid Acabou ganhando Do Falcão Dos caras todos Aqueles que a gente Aprendeu a ver jogar Você estar numa semifinal Com a possibilidade De chegar numa final De algo que tu sempre sonhou Passava muito Por essa adrenalina E eu É pior ficar no banco Do que estar em campo Porque em campo Tu consegue resolver No banco Tu não consegue resolver nada E a gente saiu perdendo Esse eliminatório em casa Esse jogo em casa E a gente acabou Empatando e virando Então a emoção Acabou saindo E eu lembro Que era um acrílico Eu acabei quebrando E o diretor Que me trouxe Para o esporte No dia seguinte Eu cheguei Olha, eu queria pagar o acrílico Porque extravasei demais E passei do limite E tal Não, não Quem dera Todos os jogadores Tivessem essa vontade Para estar aqui no esporte Então São coisas que vão marcando Tanto é que No meu segundo ano No esporte Além de eu ser O primeiro goleiro brasileiro Da história do esporte Eu fui o primeiro goleiro brasileiro Capitão do esporte Porque para você ser capitão Na Europa é diferente Lá são três capitães O primeiro capitão É um ícone do clube O segundo capitão É alguém formado no clube E o terceiro capitão É alguém que abrange Todas as áreas do clube E eu fui então Comecei como terceiro Depois passei a segundo capitão Tive que aprender o inglês Survivor Tive que me virar Porque a gente já tinha Holandês Tinha americano Tinha marroquino Tinha jogador vindo Do bairro de Munique E tinha um cara Que saiu lá de Veracruz De 30 mil habitantes Que tinha que falar inglês Para poder falar Para o cara de bairro de Munique Não é assim Tinha um cara Que veio do Chelsea Bula Russo Zagueiro Não é assim Então foi um crescimento Pessoal e profissional Muito grande no esporte Do qual Quando eu saí Da minha cidade Para o Inter O meu pai me pegou Lá a gente chamava De recreio No intervalo da escola Para poder me levar Para o Porto Alegre E são duas horas de viagem Para eu ir em definitivo Para o Porto Alegre Então eu fiz Os três primeiros períodos Da aula E na hora do intervalo O meu pai me pegou E aí aquela festa Meus amigos todos Só que teve um grande amigo meu Que falou assim Se o Marcelo consegue Qualquer um consegue E aquilo ficou gravado De forma negativa Na minha mente E no dia então Pelo esporte Enquanto eu entro Num jogo de Champions League E escuto aquela musiquinha Da Champions League Tocar Eu lembrei Não foi fácil Mas valeu a pena Faria tudo de novo Em 2016 Veio a Chapecoense A sua ida para lá Você aceitou Pelo projeto da Chapecoense Que eles visavam A Copa Sul-Americana Ou para voltar A ter visibilidade No cenário brasileiro Assim A Chapecoense No primeiro ano Quando eles subiram Da Série B para a Série A Eles haviam feito um convite Para eu voltar para o Brasil E eu estava no meu Segundo ano de esporte E eu achava Que não era o momento ainda Naquela época Eu tinha uma proposta Do Sevilha também Da Espanha Do qual eu queria ir Mas aí o presidente Do esporte não me liberou E aí quando foi Passando o tempo É aquele negócio A gente já estava Nove anos fora do Brasil Os meus filhos Nasceram Um nasceu na Ilha da Madeira O mais velho O Arthur E a Sofia nasceu em Lisboa E eu tinha dois anos e meio De contrato com esporte Ainda que era muito bom Para mim Citação financeira E a cultura europeia E já tinha uma casa Minha lá em Lisboa Então estava estabilizado Inclusive o meu outro contrato A próxima renovação Já iria ser para ter um cargo Dentro do esporte Depois que eu encerrasse a carreira Aí a gente veio de férias Dos nove anos lá A gente deve ter vindo Umas quatro vezes De férias de Natal Que a gente conseguiu Vir para o Brasil A gente foi para a cidade Da minha esposa Em Juiz de Fora Terra do Acesso E a gente sentado lá Na hora de fazer as malas Dia 26 de dezembro A gente sentado nas malas Aniversário do meu pai Aniversário de casamento Se eu não lembrar Minha esposa me mata Nós fazendo as malas E o meu filho mais velho Então com cinco anos Ele senta em cima da mala E começa a chorar Como nunca Nunca tinha visto ele chorar E as palavras deles Foram o seguinte Eu quero ficar perto Dos meus avós Dos meus primos E dos meus tios E aquilo mexeu muito com a gente Foi mais uma questão familiar Aquilo que o meu filho falou Pesou muito para a gente Nove anos fora E na minha cabeça Se eu ficasse Se eu ficasse os dois anos e meio Que eu tinha de contrato Com o esporte Dificilmente eu voltaria Até porque Se acabasse aquele contrato Sem eu renovar mais Com o esporte Eu teria 34 para 35 anos E isso no Brasil Voltar assim para o Brasil Era muito difícil Ter um bom contrato Um bom clube Do qual poderia me dar Aquilo que eu queria Porque o dinheiro Nunca foi algo Que foi o primordial Para eu fechar Sempre foram os projetos E quebrar a barreira Do goleiro brasileiro No esporte Foi um grande projeto Por exemplo Então Quando Mais ou menos Pelo dia 7 Ou dia 8 de janeiro De 2016 O pessoal da Chapecoense Então entra em contato Primeiro queria um empréstimo E eu tinha um acordo verbal Com o presidente do esporte Que até hoje é E é um grande amigo meu Que eu falei assim Se eu puder voltar para o Brasil Eu gostaria que você me liberasse Porque eu gostaria então De voltar Para ter a visibilidade Para poder voltar cedo Para poder voltar a ser lembrado Eu saí muito novo Iria voltar ainda com uma idade Que poderia ser lembrado E quando veio a proposta Da Chapecoense Realmente do Internacional Não caminhou tanto Porque o Alisson Naquela época ainda estava Se saía ou se não E aí a Chapecoense fez oficial E aí eu pedi Cheguei para o presidente E falei Por favor E ele me liberou Numa véspera de jogo Que eu iria jogar A Chapecoense deu a data limite Que dia 26 de janeiro Eu tinha que estar embarcando Para o Brasil E no dia 25 de janeiro O presidente me liberou A uma da manhã Me mandou uma mensagem Pelo Arratzó Pode ir E foi uma correria danada E lógico Que aí você entra No universo Chapecoense O universo Chapecoense É diferente do resto Dos clubes do Brasil Chapecoense Chapecó É uma comunidade De no máximo 300 mil habitantes Do qual a comunidade É o clube Então você não é tratado Como um jogador Famoso de futebol Você faz parte Da comunidade Você tem que Você não entra em campo Só representando a Chapecoense Você representa Aquela região toda Pois é E na Chapecoense Vocês fizeram Uma ótima campanha Vocês foram até a final Da Copa Sul-Americana Só que o título veio De uma maneira triste Com a tragédia Cara Como é que foi pra ti Receber essa notícia Como é que foi Lidar com Essa tragédia Pois é E na Chapecoense Vocês fizeram Uma ótima campanha Vocês foram até a final Da Copa Sul-Americana Só que o título veio De uma maneira Triste Com a tragédia Cara Como é que foi pra ti Receber essa notícia Como é que foi Lidar com Essa tragédia Bom No dia da tragédia Foi o aniversário Do meu e do meu filho Então a gente Estava comemorando Os nossos aniversários As últimas mensagens Do grupo nosso Do WhatsApp Da Chapecoense Dos jogadores Foi eles me dando Parabéns Antes de Fazer o embarque Do qual a gente Foi dormir Todo mundo foi dormir Porque eles embarcaram Foram E eu lembro que As três da manhã Tinha uma cunhada Minha que não Consigo me ligar E aí tocou Vi que era ela E eu não atendi Porque deve estar Querendo me dar parabéns Só que ela insistiu E quando eu atendo Ela sabia que eu estava Em Chapecó Mas naquele momento Escutar a minha voz Era o mais importante Então quando eu falo Alô Ela fala assim Graças a Deus Eu falei O que houve Não vou te falar nada Liga a televisão Eu fui até a sala Liguei E já estava Dando Já como o avião Não só Saiu do radar Mas como Houve a queda E eu sei que naquele momento Gela tudo Porque naquele momento A minha cabeça Já não estava mais voltada Para o futebol Não era o principal Eu queria já Sinceramente Eu já estava De saco cheio Do futebol Ainda mais Tem certas coisas Que às vezes A gente valoriza A Europa Porque lá Não acontecem Certas coisas Que acontecem No Brasil Então isso Já tinha Estava saturado Só que naquele momento Cai uma ficha Muito grande Que a vida Vale mais Do que o futebol A nossa vida pessoal Vale muito mais Do que qualquer esporte De qualquer trabalho Aí meia hora depois Então eu chamo A minha esposa E a gente fica Uns 15 minutos Sem falar nada Um para o outro Chorando E tem algumas frases Nessa semana Que me marcaram muito A primeira frase Foi dela falando assim Como nós somos Ingratos a Deus Porque no momento Que tu não joga Ou que tu se sente Injustiçado O mundo conspira Contra ti É só eu que passo por isso É só eu que É só comigo Que isso acontece Então todo mundo Está errado Só você está certo E a gente bloqueia Muito a nossa visão E naquele momento Tipo assim E aí a gente culpa Deus também Ah Deus O que eu fiz Para estar passando por isso E naquele momento A segunda frase Que ela fala Ela fala assim Hoje eu estaria dando A pior notícia Para os nossos filhos E nunca fugiu Do controle de Deus E realmente Hoje eu falar isso Às vezes pode parecer Ah tu está sendo insensível Com aqueles que partiram Eu falei Não Mas no meu caso Essa frase serve para mim Então vai ficar uma tristeza Eterna daquilo que aconteceu E perda Porque quando acontece Perto da gente Marca né Quando a gente nunca acha Que vai acontecer Perto da gente Quando acontece Perto da gente Isso marca muito E geralmente marca De forma trágica Triste e tal Só que pós isso Eu vejo a vida hoje Com outros olhos Uma segunda chance Vou viver melhor Do que eu vivi Daqui a pouco Levar o teu filho Na escola Era algo tão banal Mas vale a pena Porque é a lembrança Que teu filho vai ter Fazer o dever Com teu filho Vale a pena Você assistir um desenho Brincar com ele De homenzinho De carrinho Do que for Ensinar ele A jogar videogame Vale mais Do que qualquer coisa Então essas coisas Hoje Por causa Dessa Dessa tragédia Isso hoje Está muito Muito real Na nossa vida Na vida do meu filho Até hoje Tem momentos Que a gente tem Situações Que a gente tem Que fazer Porque isso Marcou muito Ele por ser mais velho Ele entendeu Muita coisa E na quinta-feira Após a tragédia A tragédia aconteceu De segunda para terça Na quinta-feira Foi o único dia Naquela semana Do qual a gente Almoçou junto Meus filhos Eu, a minha esposa Minha mãe Que estava lá nos ajudando E ele Nós falando Sobre outra coisa Ele vira e fala A seguinte frase Ainda bem que o papai Não morreu Às vezes parece Uma simples frase Mas para um pai Escutar isso de um filho É algo assim Que marca muito E depois a última frase Que me marcou muito Foi no velório Do qual Um grande amigo nosso Da minha esposa A gente depois De ter passado Por todas as famílias A gente estava parado Atrás de tudo Vendo aquilo Aquela cerimônia Tudo que estava acontecendo E ele vira e fala assim Daiane Isso era para tu Estar passando hoje Marcelo Hoje tu está vendo Aquilo que seria O teu funeral Isso é chocante Para quem escuta Para quem vivenciou aquilo Mas volta a dizer A gente encara isso De uma maneira Que hoje nós entendemos A segunda chance Que nós temos De estar vivendo hoje E o porquê Que nós estamos vivos hoje Porque o meu normal Quando eu aceito Voltar para o Brasil Era para estar naquele voo Eu era para estar lá Eu só voltei para o Brasil Para estar em um jogo daqueles Para estar em uma viagem daquelas Então o normal hoje Era eu estar morto Bom Veio a ligação Do Fortaleza Para jogar lá Cara Como é que Você trabalha Essa informação Tipo O time ligando para você Chamando para jogar Você pensando em Final de campeonato E teve também a tragédia Como é que você lida Com negociação Tendo esse cenário Vejam como Deus trabalha Certas coisas Eu conheci uma pessoa Ligada a empresários A esse tipo de negociação Através de uma mensagem De áudio De um jogador Que faleceu Da Chapecoense Que mandou errado No grupo de jogadores E eu por norma Eu não escuto Para não dizer assim Ah, tu está escutando Conversos dos outros Então A gente pressiona O áudio Para aparecer o apagar E sem querer Eu pressionei E começou Só que a fala Daquela pessoa Me chamou a atenção No começo Eu já falei assim No caso O jogador Era o Gimenez O lateral direito Falei assim Gimenez Dê mais valor a Deus De onde ele te tirou E onde você está hoje Aquilo me chamou a atenção E aí Eu escutei o áudio todo E eu mandei então Uma mensagem para o Gimenez Porque era um cara Como o Fernandão foi comigo Eu era com o Gimenez Eu já tinha 31 anos O Gimenez tinha 21 E eu falo assim Cara, dá valor A pessoa assim Quem dera Eu ter o empresário Que falasse essas verdades Na minha cara Quando eu era mais novo E aí o Gimenez Então encaminha esse áudio Para o empresário E o empresário me manda E fala assim Marcelo Eu não te conheço Mas eu queria te agradecer Porque o que tu precisar De hoje em diante Tu pode contar comigo Porque tu ganhou Não só uma pessoa Que pode trabalhar Ao teu lado profissional Mas um amigo Porque é tão difícil Pessoas que são meus jogadores Me elogiarem Falarem isso Imagina uma pessoa Que não me conhecia E ficou gravado O número dele E a gente acabou Tendo uma amizade No dia que veio Dia 18 de novembro Quando eu recebo A ligação do N. Mourão Do Fortaleza Como eu falei Eu estava Não voltado A jogar futebol Mas por respeito A todas E sabendo que o Fortaleza Porque quem está na Europa Acompanhou Os anos da saga Do Fortaleza Chegava no mata-mata E não dava E não dava Todo mundo Cada um torcia Para que o Fortaleza Subisse uma hora Porque a gente via A torcida Via o estádio Via tudo aquilo Que era Os anos De Fortaleza Na Série C Então por respeito As pessoas E ao clube Então eu escutei A proposta Lembro que eu desliguei E não estava muito voltado Como eu te falei Eu não estava nem voltado Para jogar futebol Só que a minha esposa Realmente falou assim Marcelo Estou sentindo algo Diferente dessa ligação Então deixem aberto Então eu Como nós estávamos Indo para a final De brasileiro Final da Sul-Americana Eu envolvi essa pessoa Que eu conheci Através de um áudio Mal mandado Pelo Gimenez E ele então Tomou conta Da negociação Quando aconteceu A tragédia Eu só pedi Uma coisa Para o Fortaleza Que era esperar Durante uma semana Que era o período Que nós iríamos Prestar o mínimo De suporte Para aquelas pessoas Para aquelas famílias E na minha cabeça É uma semana No futebol É muito Eles devem estar Contratando um monte De gente E se não der Também Não foi de Deus Se der Era para ser de Deus Aí o velório Foi no sábado No domingo Foi o meu dia Da minha esposa De o nosso luto Porque aí foi Quando a gente Pôde ver Tudo o que estava acontecendo Todas as reportagens Aí foi o nosso dia De chorar Só que na segunda-feira Foi Acabou esse capítulo Vamos começar outro E aí foi quando Então o Fortaleza Ainda estava de pé E aí já estava Numa negociação Muito avançada Do qual eu nem Estava mais sabendo Porque eu deixei A pessoa tratando E aí Só que aí Já aconteceu o contrário Já não era a minha esposa Já era eu Que estava motivado Não, eu vou para lá Eu vou para lá Porque é o desafio Que me leva E o desafio Era muito grande Bom, aí 2017 começou No Fortaleza O campeonato cearense Só que o primeiro semestre Do Fortaleza Não foi bom Tinha um elenco Que muita gente Estava criticando Que o pessoal Estava desacreditado Mas ainda assim Tu se destacou Como é se destacar Numa equipe Que está sendo muito criticada Eu lembro que o meu Segundo jogo Foi o meu primeiro Grande jogo no Fortaleza Do qual a gente ganhou A taça dos campeões cearense Contra o Guarani de Juazeiro E naquele jogo Eu nunca tinha feito Tanta defesa Na minha carreira E a gente ganhou De 1 a 0 Eu lembro que no dia seguinte Foi o lançamento De uma camisa Do Fortaleza E eu não era Não era pra ir Naquele desfile Não era pra apresentar O fardamento Do cordel No caso E aí eu lembro Que eu fui De última hora Todo mundo estava de chuteira Eu estava de tênis Porque eu não era pra ir Ninguém tinha falado Só que acabou o treino Ah, tu é pra ir também Aí quando eu fui Eu lembro que quando eu entrei Então pra apresentar A camisa O pessoal começou Paredão, paredão E aquilo me Poxa Aquilo me motivou De tal maneira Não, pô Essa massa aí Vai ter que ir Vou ter que dar mais alegria E isso me motiva Esses desafios me motivam E aí então Você vai ver Que os últimos anos Aquele sofrimento Porque todo mundo assim No contato de Fortaleza Fala do mata-mata Não fala do resto Dos campeonatos E aí há um vínculo Muito grande O nosso primeiro semestre Foi horrível Aquilo que eram As pretensões do Fortaleza Mas pessoalmente falando Foi algo muito bom Que começou a me cravar Como alguém Dentro do Fortaleza E aí aquele sonho De menino Começou a A se materializar E aí o segundo semestre Não tem nem o que falar Pois é Esse segundo semestre Chegou o mata-mata O Fortaleza conseguiu Se classificar De maneira dramática Mas conseguiu Foi em terceiro Tupi Nas quartas de final E foi diferente Dessa vez A torcida estava Meio desacreditada Mas o pessoal Viu que estava diferente Ganhou o primeiro jogo 2x0 Que ainda não tinha feito Foi para o segundo jogo Acreditando de verdade E você acabou se destacando Nas duas partidas E na segunda partida Tem aquela defesa Que o pessoal Considera a defesa do acesso Como é que tu avalia A tua atuação E a atuação do time Nesses dois jogos O jogo em casa com o Tupi É algo inesquecível Por tudo aquilo Que foi o contexto Por tudo aquilo Que foi a torcida Aquilo que foi A nossa atuação Era para ter sido 4x5 E teria sido Tranquilo Só que era para ter sido 2x0 Porque se a gente faz Mais um gol Acho que nós entravamos Muito relaxados No segundo jogo Então foi o resultado Que deveria ser Confesso que contra O Tupi em casa A minha noite Não foi uma noite De sono tranquila Mas contra o Tupi lá Foi muito pior Lá a gente só queria Chegar a hora do jogo E eu lembro que A gente passou a semana toda Em São Paulo Chegou Faltando dois dias Para o jogo Lá em Juiz de Fora Por mais que eu tivesse A família da minha esposa A minha família lá Caramba Aquela noite Não parece que não passava E a gente tentava Fechar o olho E não vinha Só que quando Eu faço aquela defesa E tenho o apito final É algo que Eu vou poder Muito maior Do que jogar Uma Champions League Muito maior Do que ser campeão Mundial pelo Inter É tu poder ser O protagonista De algo assim De um Fortaleza De oito anos De Série C E você poder Estar marcado Dessa maneira Não tem o que falar E eu lembro Que então Quando a gente vai Para o aeroporto Quando a gente está Descendo em Fortaleza Já começa a bater Uma adrenalina Parecida com a do jogo A gente chega no aeroporto Tem um portão enorme Lá fechado Só que a gente só Escuta a torcida Do outro lado A gente começa a subir O caminhão de bombeiro Aquele mar azul Rapaz, ali Não tem Se alguém não se arrepiou Ali Se alguém não se emocionou É de outro planeta Então Porque não pode ser ser humano Ao longo da sua carreira Você acha que O seu melhor momento Foi na Europa Com o marítimo Ou com o esporte No marítimo Onde você pode Ser titular Do campeonato português Disputando a Europa League Ou foi no Fortaleza Onde você foi titular Conquistando acesso Conquistando títulos Não, com certeza no Fortaleza Por mais que eu tenha Que nem eu falo Cada etapa da minha vida profissional Houve um crescimento E um aprendizado muito grande No Inter eu pude aprender O que é ser campeão Você ter essa mentalidade de vencedor No marítimo eu cresci como homem E fiz uma grande temporada Na última lá Depois no esporte Eu quebrei barreiras Pude viver sonhos de criança De meninos Que sonham em jogar na Europa E vivenciar grandes coisas Você trocar camisa com o Drogba Você trocar camisa com o Joy Hart Você jogar contra o Yaya Torre Jogar contra o Close Maior artilheiro das copas do mundo Então Meu primeiro jogo pelo esporte Eu joguei contra o Juventus Buffon Queline Pirlo Você tem a dupla de ataque Luca, Toni e Del Piero Então foi muitas barreiras E sonhos que realizou Agora você vivenciar Isso que nós vivenciamos E que ainda vamos vivenciar Aqui no Fortaleza Vai ser o maior marco da minha história Bom, você está com 33 anos, né? Fala baixo Quantos anos de carreira já? Desde a minha estreia 13 Mas como profissional Na equipe profissional 15 E desde o de 97 De um clube profissional Bom, tem algum título Que você quer conquistar Algum campeonato Algum time que você Tipo da Série B A Série B eu quero ser campeão Quero ser Libertadores pelo Fortaleza E aí depois, meu amigo Aí o céu é o limite Algum time que você deseja jogar Fortaleza Então Encerrar a carreira no Fortaleza Já falei Só encerra quando acabar Quando chegar na Libertadores Beleza, então Essa é a meta Esse é o sonho Bom, Boek Obrigado Prazer imenso ter você aqui, cara E esse foi mais um perfil Do Esporte Unifor E o programa Esporte Unifor Fica por aqui E até a próxima Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau